Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é professor Carlos, professor de matemática e hoje teremos uma aula para o sétimo ano e hoje iremos falar sobre os números inteiros então acompanha comigo Você já ouviu falar sobre os números negativos? Números positivos, negativos? Eu acredito que sim Acompanha comigo um exemplo Veja aqui esse exemplo Nós temos aqui uma temperatura E aqui, a temperatura está 10 graus positivos E já o outro fala aqui Aqui a temperatura está 10 graus negativos Vejam que a imagem está com frio Então a gente está falando sobre números positivos e números negativos E temos outros exemplos também onde você encontra tanto os números positivos como os números negativos Vamos ver mais alguns exemplos Primeiro, temperatura que nós já vimos Sobre temperatura está aqui 30 graus Celsius E menos 5 graus Celsius Lembrando uma coisinha Nós sempre vamos nos basear no zero Acima do zero, os positivos E abaixo do zero, os negativos Outra situação que usamos números inteiros Os positivos e negativos É na altitude Então nós nos baseamos onde? No nível do mar Esse vai ser o nosso zero Acima do nível do mar, são valores positivos E abaixo do nível do mar, são números negativos Aqui neste exemplo eu tenho aqui 1500 metros acima do nível do mar E aqui 225 metros abaixo do nível do mar Ou seja, aqui seria o negativo e acima os positivos Mais uma situação Fuso horário Quem nunca ouviu falar em fuso horário Onde você está assistindo uma partida de futebol aqui Em outro país é outro horário Então fuso horário também fala sobre números positivos e negativos Vamos para mais Saldo bancário Vejam essa situação No dia 12 do 5 tem um saldo de 200 reais Você foi e fez um, tem um cheque de 500 reais Nesse cheque você está tirando 500 reais Certo? E qual o teu saldo? O teu saldo fica negativo de 300 reais Ou seja, você está devendo Continuando Outro Saldo de gols Por exemplo, eu tenho aqui um campeonato de futebol Das turmas E um exemplo A turma fez aqui Gols marcados, 23 E levou 8 Gente, ela fez mais gol do que levou Então o saldo dela é um saldo positivo De quanto? De 15 E de onde vem esse 15? De uma subtração De 23 para 8 Essa diferença vai dar 15 gols Certo? 19 A turma B 19 E levou 12 Positivo também De quanto? De 7 Fez 15 Levou 18 Opa! Aqui Vejam que ele fez mais gols do que levou Então ele tem um saldo o que? Um saldo negativo de 3 Certo? Outra situação Elevador Como assim elevador? Elevador também tem números inteiros? Tem sim Não todos Mas tinha uns elevadores Que no painel dele Tem alguns números negativos Certo? Você tem aqui o 0 Que seria o que? O térreo E abaixo dele Seriam os negativos Então também usamos em painel de elevador E agora gente? A gente vai ver a localização desses números Como eu tinha falado Nos baseamos aonde? No 0 Então você tem aqui o 0 Para a tua direita Você tem os números positivos E para a sua esquerda Você tem os números negativos Se fosse uma reta em pézinha Para cima Os números positivos Para baixo Os números negativos Continuando Vamos agora aplicar Nessa aplicação Eu quero que vocês façam comigo Vou colocar algumas questões aqui E vocês Fazem comigo Tá certo? Então vamos lá Acompanha na tela Primeiro Registre os valores Utilizando números positivos Negativos E o 0 Primeiro Uma altitude que mede 50 metros Acima do nível do mar Seria quanto gente? Ora Ele está acima do nível do mar Então o número positivo Então seria o que? Mais 50 E aí acertaram? Vamos para uma próxima Um depósito 200 reais Coloquei 200 reais Será que é positivo ou negativo? Vamos ver a resposta? Positivo Mais 200 reais Próxima A medida de altitude Ao nível do mar Nível do mar Quanto será? Zero metros Então eu estou aqui no nível do mar E a próxima? Uma retirada de 50 reais Eu estou tirando 50 reais Então tem um saldo de quê? Um saldo Isso negativo de Menos 50 reais E a próxima? Um depósito de 20 reais Seguido de uma retirada de 80 Vejam aqui Primeiro eu coloco 200 reais E depois retiro 80 Como assim retirar 80? Você vai ficar na situação de como? Devendo Devendo quanto? Se eu coloco 20 e tiro 80 Eu vou dever ao banco Vou dever quanto? Dever 60 reais Então tu fica com um saldo o quê? Saldo negativo Vamos continuar Segunda questão agora Se uma medida de temperatura De 12 graus Celsius Baixar 5 Celsius Então qual será a nova medida de temperatura? Vejam Ele está em 2 E vai baixar 5 Vejam que ele não Foi para 5 Ele baixou 5 Então vamos colocar aqui numa reta Nessa reta daí Com os números inteiros Ele vai partir Do 2 Volta para o 1 Do 1 para o 0 Do 0 para o menos 1 Do menos 1 para o menos 2 Do menos 2 Ele chega no menos 3 Então vejam que ele andou as 5 casas E foi parar no menos 3 Ok? Próxima A próxima é Completo extrato bancário Com os valores que estão faltando Então vejam Nós temos aqui o quê? No dia 5 do 2 A pessoa tinha aqui 400 reais Na sua conta bancária Fez uma retirada De 450 Ou seja Se eu tenho 400 E tiro 450 Eu fico o quê? Devendo 50 reais Está aqui menos 50 Depois Eu faço o quê? Um depósito de 380 Então vejam Quando eu faço esse depósito Eu pago ele 50 E fico Com 330 Depois uma retirada De 350 Se eu tenho 330 E retiro 350 Eu vou ficar devendo Quanto? 20 reais Pronto Estou devendo 20 Depois Retiro 100 reais Gente Se eu estou já devendo 20 E eu tiro 100 Vou dever 100 Com esses 20 Que eu já devia antes Ou seja Um total de uma dívida de 120 Então menos 120 reais E depois um depósito de 200 Ufa! Agora eu vou pagar Paguei os 120 Ainda fico com 80 reais Certo? Então vamos mais Agora uma Difuso horário Ao final da Copa do Mundo De 2014 Entre Alemanha e Argentina Ocorreu no Maracanã Rio de Janeiro Às 16 horas Horário de Brasília Menos 3 No fuso horário Em que horário Os torcedores da Alemanha Assistiram ao jogo Em Berlim Que tinha o fuso De mais 1 Veja que a diferença De menos 3 Para mais 1 Vai ser de quanto? Rio de Janeiro aqui E Berlim Vai ser de 4 horas De um para outro Ou seja Se irá 16 horas Com mais 4 horas Nós temos o que? 20 horas Vamos para uma próxima Na próxima Saldo de gols Vamos aqui ver o saldo de gols Desses times Como a gente viu lá no começo Sobre saldo de gols O Grêmio Tem 26 gols Fez 26 Levou 19 Qual o saldo? A diferença de 26 Gente 26 Para 19 é de quanto? Fazendo a continha Dá quanto? 7 7 positivo Por quê? Porque ele fez mais gols Do que levou O outro time O Atlético 22 Levou 17 Também um saldo positivo Fez mais do que levou De 5 O Fluminense O Fluminense Ele fez 18 Levou 23 Nesta situação Ele fez Levou mais gols Do que fez Então o saldo é um saldo Negativo De quanto? De 5 Menos 5 O Cruzeiro fez 19 E levou 19 Qual o saldo dele? Se ele fez 19 E levou 19 É um saldo De 0 Próximo Vitória Fez 15 Levou 24 Também saldo negativo Um saldo negativo Gente De quanto? Vendo a diferença Vai dar quanto? Menos 9 E o próximo Flamengo Rio de Janeiro Fez 17 Levou 21 Também um saldo negativo De menos 4 E aqui tem algumas perguntinhas Primeira Qual equipe tem o menor saldo de gols? Se você colocasse numa reta E fosse vendo Quem daqui Seria o menor de todos? O saldo que está Pior Vamos dizer assim Seria o Isso Vitória Muito bem E agora Qual equipe tem maior saldo de gols? Está melhor de todos aqui Quem tem mais? Será que é o 7 O 5 O 0 Menos 9 Qual? Seria quem? O Grêmio O Grêmio tem quanto, gente? O Grêmio tem 7 gols de saldo E a última Qual equipe tem maior saldo de gols? Fluminense ou Cruzeiro? Fluminense Menos 5 E o Cruzeiro tem 0 Veja Que o Fluminense Ele está com saldo negativo E o outro time O Cruzeiro Está nulo Então a pior situação está de quem? Então Quem tem maior saldo Seria o Cruzeiro Porque o outro tem um saldo Negativo bem menor Ok? E agora eu vou falar para vocês Um desafio Este desafio É para vocês fazerem Em casa E na próxima hora A gente vai corrigir Então façam aí Uma equipe de futebol Marcou 17 gols Em certo torneio Aí indica o número inteiro O saldo de gols Dessa equipe Veja Ele fez 17 gols E sofreu 20 gols Então qual será o saldo dele? Será que é um saldo positivo? Será que é um saldo negativo? E de quanto é esse saldo? Vocês vão fazer Essa atividade E na próxima aula Iremos corrigir Então Por hoje é só Gente E na próxima aula Daremos continuidade E foi muito bom estar com vocês E na próxima aula Nós nos veremos de novo Iremos dar continuidade Aos números inteiros Onde iremos ver Como é esse conjunto dos inteiros Quem são esses positivos? Onde estão esses positivos? Onde estão os negativos? E outras coisas mais Então até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau